Eu chamo-me Teresa Couto, nasci na Freguesia Santa Catarina, no Conselho de Calas da Rainha, mais concretamente no lugar Casal do Rio, um lugar pequenino, com 17 casas apenas. Portanto, aí vivi, trabalhei no campo, cresci, ia à escola, naquela altura a pé, estava ali amiquilameada, e vivi até aos 15 anos, 16, 16 anos. Portanto, como tinha alguns problemas de saúde, que o campo me fazia muito mal, tipo falta de ar, tipo asma, fui obrigada a ir para Lisboa. Então, vim para Lisboa trabalhar. Vim servir como uma casa, portanto, empregada doméstica, e assim continuei até ir para França. Portanto, fui para França com a filha de um dos meus patrões, que estavam lá a estudar, e tinha eu, nessa altura, 21 anos. Portanto, fui para França. Então, emigrei. Fui com eles, trabalhei com eles em França, durante dois anos. Não tinha ninguém, fui sozinha, conhecia eles através da patroa como eu estava e não conhecia mais ninguém. Portanto, aí foi um bocado difícil para mim. Não fui completamente, digamos, não conheço ninguém ninguém. Tinha eles. Não podia falar português, não falava francês. Não tinha... E aí estive durante dois anos, muito explorada. Fui completamente ordenados baixos, que eram ordenados um bocado mais altos que cá em Portugal, mas não era nada a ver com os ordenados franceses. Folgas não tinha, porque não tinha ninguém conhecido, achavam que eu não tinha necessidade de folgas. O DTI, portanto, não sei o que quer saber, era uma ordenação de defesa do trabalhador português, trabalhador emigrado. Onde os portugueses estavam a fazer a sua permanência e, pronto, levaram-me ao DTI, encontrei, não sei, não vou dizer o nome da pessoa que estava a fazer a permanência, ficámos sempre amigos, que me arranjou um trabalho, portanto, também com uma empregada doméstica, mas com outras condições completamente diferentes. Todos os dias eu podia sair durante duas horas da tarde, tinha folgas ao fim de semana, um dia, dia e meio, dependia, portanto, eu comecei a ter a vida diferente. E foi a partir daí que eu ia daqui, encontrares os camaradas portugueses que estavam na permanência, que eu comecei a interessar-me pela política e por estar com alguém. Eu mostrei interesse em fazer qualquer coisa naquelas duas horas de intervalo que eu tinha todos os dias, tal coisa que eu pudesse fazer, e logo me enquadraram na situação. Então, pusei a fazer parte de todas as atividades que havia contra a exploração. E, pronto, foi assim que eu comecei a ser uma ativista. Uma ativista contra o fascismo, contra o pluralismo e também pela luta das mulheres. Tchau, tchau.